ó e está aqui ó 133.65 133.650 a de cima que é o centro recife e a de baixo 125.85 que é a minha rádio local pronto aqui tá tudo gravado aqui meu rádio está tudo gravado meu rádio vamos ver o rádio vai pausar aqui para não gastar bateria o rádio vai pausar vai ligar fica ligado com a tela desligada com a tela no standby 1 2 3 pronto você guarda o rádio como que não quer nada aí ó fica tranquilo como que não quer nada mas daqui a pouquinho você quiser usar o rádio faça isso aqui ó não mexa aqui no botão para não descontrolar a sequência não mexa não mexa aqui nem aqui nem para não descontrolar as freqüências faça só isso aqui ó ó rádio de lanterna ó ó 123 e pronto acendeu de volta acendeu de volta e você vai enxergar sua freqüência e vai ouvir a aviação beleza de novo aqui ó desligou aqui ó desligou a telinha a telinha tá desligada para não gastar bateria mas lá tá ligado tá ligado é só pegar aqui a a a botão de lanterna e ó ligou a tela do rádio a tela do rádio tá ligada tá mostrando aqui a freqüência para você beleza já tá tudo gravado tudo memorizado beleza agora vamos lá desliguei o rádio se eu quiser ligar de volta é só fazer isso aí aí está as memórias estão memorizadas estão tudo memorizado agora tem uma coisa tem que tá h a m h a m se não tiver a m não vai ouvir aviação coisa em cima nenhuma você só vai conseguir ouvir a aviação aí no seu local se tiver ó a h a m h a m a m que é de emissora de rádio h a m só com a m a freqüência da aviação vai aparecer para você ok câmbio acaba na escuta prossiga com seu comentário nesse vídeo espero ter ajudado boa sorte com seu rádio e tamo junto na escuta e valeu e aí